Música Nem sempre fui homem morcego, nascido na alta classe Criança dando importância a cada esperança que nasce Uma lembrança difícil, pensamento desfocado Me levando para o drama e o terror do passado Nesse dia Joe me tirou toda a minha sorte Eu não sabia que o destino dos meus pais era a morte Mas pensa que eu esqueci, aquela noite me tormenta Vou anular sua sentença de uma forma violenta Eles eram minha vida, eram tudo que eu tinha Alfredo agora é minha família Relitidos, vigilantes, me jurando treinamento Entra pra liga das sombras, é questão de tempo A noite é mais sombrio, pouco antes da manhã Cavaleiro das trevas, eu sou o Batman Eu me coloquei no meio dessa guerra Te darei as leis e o mal aqui se encerra Eu me coloquei no meio dessa guerra Temam a justiça do cavaleiro das trevas Um contador chinês, uma ambição que te anseia Um voo, uma escala de Hong Kong pra cadeia Banco central de Gotham, um assalto planejado Um novo chefe da máfia, um palhaço mascarado Essa aposta que não falha, não tem muita diferença Uma proposta milionária pra buscar minha cabeça Dois prédios e uma chance, a promessa que se cumpre Atingindo o ponto forte, o verdadeiro truque Dois lados da moeda, uma justiça falha Decisões numa partida, o jogo de duas caras Vou dar um fim nos criminosos, deixa essa cidade limpa Você tem carta nas mangas, mas eu que tenho coringa Morrer como um herói, vou viver como um vilão O que eu faço me define, está tudo em minhas mãos A noite é mais sombrio, pouco antes da manhã Cavaleiro das trevas, eu sou o Batman Eu me coloquei no meio dessa guerra Te darei as leis e o mal aqui se encerra Eu me coloquei no meio dessa guerra Temam a justiça do cavaleiro das trevas O perigo amenizado, mas o crime ainda existe Oito anos se passaram da antiga Gotham City Vou dar como homem morcego, não era meu intuito Mas eu tenho meu dever, então eu serei justo Uma nova ameaça, a humanidade teme Uma bomba na cidade, o terror está bem Estava pronto pro confronto, a vitória era minha Se não fosse aquela força e a vantagem que ele tinha Não perdi por esperar uma queda de grande porte O que não me mata, só me torna mais forte Uma prisão horrível, um caminho pra chegar Mas não há um desafio que eu não possa lidar Uma grande explosão, não se sabe se sobrevive Estando morto ou não, meu legado ainda vive A noite é mais sombrio, pouco antes da manhã Cavaleiro das trevas, eu sou o Batman Eu me coloquei no meio dessa guerra Te darei as leis e o mal aqui se encerra Eu me coloquei no meio dessa guerra Temam a justiça do cavaleiro das trevas Eu me coloquei no meio dessa guerra Te darei as leis e o mal aqui se encerra Eu me coloquei no meio dessa guerra Temam a justiça do cavaleiro das trevas Eu me coloquei no meio desse